Oi pessoal, estou falando aqui no programa Bela Tarde no Momento Saúde das hérnias. Já dei o conceito e se você perdeu, é só procurar no nosso canal do YouTube Dr. Helio Brasileiro, o Torino e Médico do Sono, que lá tem toda a playlist com os episódios anteriores. Mas hoje vou falar da hérnia umbilical. A hérnia umbilical é quando alguma estrutura da cavidade abdominal, de dentro da barriga, passa pela cicatriz umbilical, pelo umbigo, principalmente quando você faz algum esforço. No que você faz esse esforço, essa estrutura vai para baixo da pele e causa um abaulamento. Quando você relaxa, ele volta para o lugar. Ou às vezes você põe o dedo e empurra para dentro e ele volta para dentro da cavidade abdominal. O problema é que isso daí não vai resolver que não seja com cirurgia. Então se você tem alguma hérnia, procure um cirurgião, porque as hérnias precisam ser operadas ou você pode ter alguma complicação, como o encarceramento, que pode até levar à morte em casos mais graves. Você gostou dessa dica? Convido mais uma vez você a se inscrever no nosso canal do YouTube, Dr. Helio Brasileiro, o Torino e Médico do Sono. Um abraço!